E aí, minhas rainhas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Miriam e hoje eu vim aqui, depois de tantos pedidos lá no meu Instagram, falar pra vocês como eu fazia, no caso, uma curadoria pras roupas pro brechó infantil e são dicas muito valiosas pra você que tá pensando em abrir um brechó ou infantil, ou adulto, feminino, masculino, ou de tudo um pouco, vale muito a pena você seguir comigo até o final desse vídeo. Pra quem não sabe, curadoria significa curar, não é? É cuidar. Isso é um significado da curadoria se você procurar no dicionário Aurélio. Então, o que é você fazer com as roupas? É você cuidar realmente da roupa, é você curar a roupa. Como assim curar a roupa, Miriam? Calma, que eu já vou te explicar. Pra fazer esse vídeo especialmente pra vocês, já vai uma dica logo de começo. Procurem bazar beneficente. Bazar beneficente, como eu já disse no outro vídeo, é uma grande diferença entre um brechó. Bazar beneficente, geralmente, é onde você vai encontrar várias peças muito barato. Porque são igrejas que fazem, comunidades, então eles vendem muito barato mesmo. E aí eu vi que aqui na minha cidade tinha uma igreja que iria realizar um bazar beneficente com as peças a um real. Sim, quando você ouvir na sua cidade, cidade vizinha, um bazar beneficente, gente, corra, se prepara, porque é onde você vai garimpar e muito. Então, eu vou te explicar uma coisa aqui. Uma coisa, outra dica também importante. Importante, se programe pra você estar bem cedo, bem antes de abrir o bazar. Por quê? Quando eu tinha brechó, eu também fazia isso. Eu procurava bazares nas cidades vizinhas e também ia. Eu tinha já pessoas que me forneciam, mas é muito bom você ir procurar um bazar beneficente, onde as suas roupas vão sair bem mais em conta e você pode achar cada garimpo maravilhoso. Eu separei umas peças pra vocês, eu peguei, olhei, gente, olhei, vi, falei, é meu. Olha aqui, olha que coisinha mais linda. De marca, tá? Essa marca aqui, ó. Yoyo Kids, tamanho 1. Uma graça. Eu olhei. Como que você faz uma curadoria? Você pega, você... É claro que em um bazar, gente, é muita gente. Então, você tem que, tipo assim, ter aquele olho clínico. Bateu, olhou, deu uma olhadinha, já separa. Já pega pra você. Tem muita gente que faz isso. Já vai pegando um monte de roupa. Depois, se você tiver um espaço lá, você pega todas as suas roupas que você pegou um tempinho e você começa a conferir, analisar se realmente é essas aqui que você vai querer levar. E você tem que olhar o quê, gente? Tudo. Tudo, 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 tudo. Botão. Entenderam? Tá ok. Certinho, bonitinho. Abre e fecha, não tem nenhum rasgadinho. Por dentro também. Olhar, ver se não tem, gente. Nenhuma. Se você tem máquina, tudo bem. Até se tiver algumas, tipo se tiver descosturado, dependendo da peça, vale a pena também trazer, tá? Olha tudo. Tudo, 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 tudo. Gente, isso daqui tá impecável. Já lavei. Já tá, já higienizei. Apesar que eu não vender, mas enfim, eu lavei. Tá com um cheirinho maravilhoso. Gente, de verdade. Eu peguei um real? Um real. Você pode vender a quanto? Você pesquisa no Google quanto que tá saindo. Você sempre faz essa pesquisa. Uma jardineirinha, digamos assim, da Yoyo Kids. Tamanho 1. Tem, vai aparecer pra você resultados da Enjoei. Vai aparecer o novo pra você fazer uma diferença, fazer uma cotação, entendeu? Então, olha aqui. É claro que aí você tem que colocar os custos de gasolina, mas assim, depende do lugar que você vai. Se você vai embrulhar, se você coloca numa sacolinha. Essas coisas são coisas à parte, que também não vou falar nesse vídeo agora, tá? Outra coisa que eu peguei pra vocês verem também. Eu achei essa blusinha aqui, ó. Vou mostrar pra você. Você tem a tabla aqui no cabine. Aqui o botãozinho atrás, tá? Você tem que analisar tudo. E ela é, ó. Olha aqui. Da Calvin Klein. Isso, gente, nos brechó é raridado. Brechó infantil, as mamães piram com essas roupas de marca. Sim. E aqui na frente também tá escrito, ó. Calvin Klein, tá vendo? Ela tá num estadinho, você olhando assim e fala, nossa, ela tá feia. Ou seja, porque ela tá sem passar. Se você passar, é claro, como eu disse, eu já higiênesei, já lavei, mas eu ainda não passei. Mas depois dela passadinha, gente, você vai olhar, você vai falar, nossa, que linda. Então, aí você pesquisa. É blusinha de frio, manga comprida, infantil, da Calvin Klein. Pra você ter uma noção. Pode ser que apareça no site, em algum site, uma idêntica que você digitou. Mas se não, pra você ter uma noção. Ah, não apareceu uma blusinha assim de manguinha comprida, mas apareceu uma de calor. Entende? Deixa eu ver quanto que é mais ou menos. E você faz uma noção, tem uma noção. Claro, você não vai pôr no preço de uma nova, gente. Isso nunca, tá? Outra coisa. Porque eu falo, você, você precisa ter, eu não lembro se você, eu falei isso no começo do vídeo. Mas um olhar meio que dinâmico pro futuro. Nós estamos em quê? No mês de abril. Logo começa o quê? Em junho. As festas juninas. Eu olhei esse camisão, tava lá parado. Pensei, eu vou pegar. Pra elas verem que também, tipo assim, você vê o tempo que você, o mês que você tá abril. Vi um camisão xadrez. Ah, mas a festa junina é só em junho, em julho. Gente, é bazar, você não vai encontrar novamente esse bazar e muito menos esse camisão. E eu olhei, eu vi assim, falei, é óbvio que eu vou pegar pra explicar pra elas que isso também vocês tem que fazer, rainhas. Pegarem, né, ó. Mesmo que, tipo, demorasse cinco meses. Um real. Um real. Você vai deixar passar um camisão perfeitinho. Que nas épocas de festas juninas, as mamães ficam doidas querendo camisão, vestido. Eu sempre fazia isso. Às vezes eu ia num lugar, eu fui uma vez num lugar, tinha, acho que uns, eu não lembro se eram seis vestidos de festa junina. Tudo também preço de banana. Se bem que a banana hoje tá mais cara do que uma roupa, né, mas enfim, tá? Eu peguei, porque eu falei, é óbvio que eu vou pegar. As mães ficam doidas atrás e realmente elas querem. Elas querem uma coisa mais em conta, porque a criança só vai usar uma vez. Ainda que o camisão, a criança, o menino, pode usar mais vezes. Ele tá sem passar, tá, gente? Ele não é assim uma marca tão assim conhecida, põe, mas ele tá em perfeito estado. Sobre o camisão que você tem que olhar, gente, todos os botões, tá vendo? Eu já cheguei a pegar sem botão, já. Só que assim, muitos camisãozinhos, muitas roupinhas de menino, vem sempre um botãozinho a mais. Não sei se vocês já perceberam isso, mas vocês vão começar a perceber justamente por isso. Porque às vezes perde, às vezes, né, acaba perdendo, descosturando, a mãe não vê. E o que que acontece? Você pode pegar o botão. Não esses daqui a mais, gente, que já é da própria peça, tá? Não, porque esse daqui é aquele que dá pra você usar, ó, tá vendo? Tanto compridinho, ó, tem os botãozinhos certinho aqui. E tanto de você, ó, tá vendo? Essa parte aqui, encolher e prender aqui. Nessa parte aqui, tá vendo? Então, assim, não esses botão que eu tô falando pra você arrancar, não. Mas, às vezes, vem uns a mais, ou aqui embaixo. Se você abutua ele, você vai ver que, olha, ele tem um botão aqui. Se bem que é raro, a mãe que prende aqui, né? Porque aí que parece que a criança vai ficar sufocada. Ele tem todos os botões, tá vendo? Tem todos os botões. E aqui embaixo, a surpresa. Tcharam! Um botão a mais. E outra, mesmo que não tenha um botão a mais, se você vê que é um botão, que você pode encontrar em qualquer loja de aviamento, um botão simples. Não custa, gente, você levar. Porque, ah, tá faltando um botão. Gente, mas esse é um botãozinho simples que você encontra em qualquer lugar, em qualquer lojinha de aviamento, eu acho que por centavos. Então, você vai deixar de vender um camisãozinho desse, numa época que as mamães amam, por causa de um botão que você pode encontrar por menos de um real também, né? Então, em outra, lembrando que as peças eram o quê? Um real. Então, a curadoria, gente, é você fazer isso. É você ir num bazar, num brechó, que seja onde for, onde você pegar as suas peças. É você analisar. Analisar tudo, analisar os botões, analisar o tecido, gente. Se ele não tá com bolinha, se ele não tá manchado, se ele não tá sujo. Você olha. Porque, às vezes, dependendo se você é uma pessoa que realmente quer lavar, não é, as suas peças, pode se tiver alguma coisinha que você vê, uma sujeirinha básica que sai, não tem problema também nenhum você levar. Ah, vou lavar, vai sair, né? Mas também a gente tem que saber, ah, vou lavar, vou sair, já usei tanto vênish também na vida, gente, porque às vezes a peça falava, mas mesmo assim, eu vou levar uma manchinha de nada, mas vale a pena. Então, é você olhar, olhar bem, se não tá descosturado, entende? Eu, como eu não tenho, na época, não tinha máquina e também não ficava pagando costureira, eu não pegava, que não, tipo assim, se tinha alguma coisa, se fosse uma, tipo, esse camisão, tá vendo? A costura dele, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A costura dele já é uma costura realmente de máquina, tá vendo? Ó, aqui do lado. Não é aquela costura que um exemplo, se, tipo, essa daqui, vamos ver. Um exemplo, tipo, essa daqui, que se descosturou, aqui, um exemplo aqui no meio, você pode pegar uma linha por dentro e fazer uma costurinha bonitinha, que às vezes não vai dar nem pra perceber. Da mesma cor do tecido, entende? Então, não dá nem pra perceber, então, é diferente. Gente, se você vê que você consegue fazer a costura e só tem uma, sabe, não é rasgo, tá? Descosturou e você consegue fazer a costura, ok, leve também, entendeu? Se você só for, esse é o probleminha. Você não vai descartar uma peça que você tá pagando super barato por algo que você consegue consertar. Agora, se você não tem máquina, você não vai, e eu, pelo menos, eu não fazia isso. Porque você era uma dos, uma, que nem aqui por dentro. Olha aqui, a costura, que coisa mais linda. Não dá pra você pegar uma linha e costurar você mesma, não. É realmente a costura de máquina mesmo. Não que o outro não seja, mas vocês entenderam, né? Então, eu não levava, porque pra mim não valia a pena eu ter que pagar uma costureira, porque realmente é muito difícil, era na minha cidade, deixar uma costureira disponível e também já ia encarecer a peça. Então, eu deixava. Mas, se você consegue, também leve. Agora, assim, você vai chegar, você vai fazer o quê? Então, eu ia lá, escolhi as roupas. O que que eu fazia? Chegava em casa, ou no mesmo dia, eu deixava ela já separada. Eu sempre gostei de lavar. É claro que também a peça, dependendo do tecido, né? Mas eu gostava de lavar no tanquinho. A minha mãe fazia aquele sabão em pedra, sabe? De pedra. Então, eu gostava de ralar, porque ele já é ótimo também. Então, eu ralava o sabão, colocava as peças, eu molhava uma por uma tudo, torcia um pouco na mão, enchia o tanquinho, ralava o sabão, deixava diluir um pouco, batia um pouco, colocava ainda assim sabão em pó e fazia o seguinte. Colocava pinho sol. Sim, pra você higienizar suas peças, você tem que colocar pinho sol. Porque é um antibactericida, né? Então, ele tirava realmente. Por isso que você tem que falar, as peças são higienizadas. Não adianta você só lavar, não passar isso daí, e você falar que as suas peças são higienizadas. Porque você vai estar mentindo. Bom, mas aí a consciência é de cada uma. Eu falava porque realmente eu fazia. Deixava um pouquinho de molho, depois eu batia, aí eu tirava todo o sabão, tudo de novo e batia novamente. Aí eu batia mais só com sabão em pó. Depois que eu ia pra parte de centrifugação, né? Onde eu colocava bastante amaciante, um que eu amava. Deixava um cheirinho maravilhoso. Depois eu colocava a secar, depois eu recolhia, e aí eu passava. E ainda assim, pra eu passar as roupas, eu usava o mesmo amaciante. Pra dar uma, sabe? Borrifada na roupa, na peça, pra ela ainda assim ficar com aquele cheiro maravilhoso. Então, gente, é uma curadoria, é isso. É você escolher as suas peças, olhar, ver se realmente tem algum furinho, alguma manchinha. Mas, enfim, se você achou que tem solução a peça, se você vai tratar, você vai lavar, você vai costurar. Se não tiver, melhor ainda. É um gasto a menos, um tempo a menos que você vai perder. Mas a lavagem, a curadoria é isso. É você higienizar as suas peças. É você lavar as suas peças. É você passar as suas peças. Espero muito que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida sobre curadoria, vocês podem me deixar aí nos comentários. Ou me mandar lá no Instagram, que eu vou deixar aí pra vocês no meu Instagram. Tá? Que aí eu respondo pra vocês. Se quiserem mais vídeos também sobre brechó, brechó infantil, é só me falar também que eu vou amar dar as dicas pra vocês de como eu fazia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão muito grande no coração de vocês, rainhas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!